Pois é, eu sei que você estava esperando por esta. Cientistas revelam oito características femininas que atraem os homens. Quase todo mundo quer saber o segredo para atrair o sexo oposto. Felizmente, os cientistas finalmente estão prontos para revelar a verdade. Então, aqui está uma pequena lista das características que os homens acham irresistíveis. Vamos ver do que se trata. Número 8. Silhueta Acredite ou não, quando vemos uma mulher pela primeira vez, nosso inconsciente determina se podemos ou não ter filhos com ela. E eu estou falando de forma extremamente inconsciente, claro. Talvez seja por isso que nosso cérebro olha instintivamente para uma mulher com quadris mais largos e cintura fina. Estas características dão a impressão de uma fêmea saudável e fértil. Na verdade, de acordo com estudos, o corpo da mulher ideal deve ter uma razão entre cintura e quadril de 7 por 10. Aparentemente, essa proporção diz a um homem que esses quadris dão conta de dar à luz a uma criança. Número 7. Sorriso Todos esses conselhos incessantes para sorrir mais soam tão clichê, mas antes de revirar os olhos e ignorar esta recomendação, pense duas vezes. Um sorriso caloroso é uma característica inquestionavelmente atraente para os homens. É algo que chama a nossa atenção imediatamente e dá a impressão de que a mulher está interessada e pronta para flertar. Mas será que é simples assim? Claro que não. A gente também dá uma olhada nos dentes. Isso não significa que você tem que ter aquele sorriso perfeito de Hollywood. É só não ter aquelas coisinhas chatas como o mau hálito e dentes amarelos. Sem contar que dentes bonitos são um indicador de saúde forte e boa genética. Lembre-se, lá no fundo a gente está procurando mesmo é uma mãe para nossos futuros bebês. Número 6. Simetria facial O ditado diz que a beleza está nos olhos de quem vê. Pode até ser, mas os cientistas afirmam que a atração física está na verdade programada dentro dos nossos cérebros. O cérebro processa visualmente os rostos simétricos mais rápido do que os assimétricos. Claro, a maioria de nós está longe de ter rostos simetricamente perfeitos. Somos só humanos, né? Mas acredita-se que quanto menos assimetrias o seu rosto tiver, mais atraente ele será para as outras pessoas. Então, se parece que você foi pintada pelo Picasso, vai ser um pouco mais difícil. E isso se aplica tanto a mulheres quanto a homens. Número 5. Lábcio Quer dizer, lábios. Pode acreditar, qualquer homem vai ficar caidinho por uma mulher de lábios irresistíveis. Mas o que qualifica eles como irresistíveis? Apesar da tendência de deixá-los o mais carnudos possível, enquetes mostram que os homens geralmente preferem lábios finos ou de tamanho médio. E cá entre nós, aqueles lábios que parecem que foram picados por uma abelha ou que estão tendo alguma reação alérgica são meio assustadores. Seu batom faz toda a diferença também. Um estudo da Universidade de Manchester descobriu que os homens podem ficar olhando uma mulher de batom vermelho por 7 segundos. Anotem aí, meninas. Número 4. Olhos A maioria de nós se sente naturalmente atraída por aqueles olhos grandes de boneca. E na verdade existe um motivo para isso. Se estamos nos apaixonando pela pessoa para a qual estamos olhando, nossas pupilas dilatam naturalmente, fazendo com que os olhos pareçam maiores. É por isso que uma pessoa com olhos grandes parece ser mais feliz e mais atraente. Ah, então é assim que funciona. Nosso inconsciente é de fato cheio de surpresas. Número 3. Sobrancelhas As sobrancelhas são sem dúvida um elemento facial muito importante. Elas nos ajudam a expressar nossos sentimentos de forma não verbal e emolduram o rosto. Eu acho que é por isso que muitas mulheres passam horas tentando colocá-las no formato perfeito. E não é pra menos. Sobrancelhas bem definidas fazem você ficar linda e fazem a gente se perder nos seus olhos. Foi comprovado também que as pessoas reparam ainda mais nas sobrancelhas do que nos olhos. Esta tendência das sobrancelhas sem dúvida entrou no nosso subconsciente também. Número 2. Postura Sua postura pode dizer muito sobre sua personalidade. Pessoas com postura caída normalmente têm problemas em se socializar. Elas geralmente são tímidas e não são abertas a novas amizades. Por outro lado, as pessoas com boa postura exalam confiança, o que também é atraente. E são exatamente esses sinais que sua postura envia para todos à sua volta, não importa qual seja o seu sexo. Então fica a dica. Mude sua postura se você quer mudar o modo como as pessoas enxergam você. Além disso, suas costas agradecem. Número 1. Cor da roupa Diga sim aos vestidos vermelhos. A cor da sua roupa pode determinar se as pessoas acham ou não você atraente. Até onde os homens sabem, nós amamos a cor vermelha. Ela faz praticamente qualquer mulher ficar deslumbrante e sedutora, já que é associada ao amor e à paixão. As roupas pretas são também uma boa opção. Elas dão a impressão de que a mulher é confiante, inteligente e independente. E isso também é difícil de resistir. Realmente não é difícil aumentar a sua atratividade. Basta cuidar da saúde, não ter medo de ser você mesma e usar os truques dessa lista para sobressair em meio à multidão. Sua confiança e personalidade vão atrair as pessoas. E você vai sem dúvida chamar a atenção por onde quer que passe. Quais traços você acha mais atraentes no sexo oposto? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com suas amigas. Inscreva-se no nosso canal para juntar-se a nós no lado incrível da vida. Inscreva-se no nosso canal para juntar-se a nós no nosso canal para juntar-se a nós no nosso canal.